Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aplicação. Eu falei que agora eu ia fazer uma transição entre páginas quando alguém faz login e eu ia fazer um loader também nessa transição. Então, a gente vai fazer isso agora. Vamos lá. Nessa minha section aqui, eu vou colocar um give e agora eu vou colocar aqui um id e uma class. Escrever um conteúdo mais interessante aqui. E aí E aí Muito bem. O bom e velho Lipsum.com Caramba, quanto tempo tem esse site, hein? Copiar um texto aqui. Vou voltar, ver se tem aqui uma informação. Não tem informação aqui ali desde quando existe, né? Esse site é bem antigo. Muito bem. Dois parágrafos de texto aí em Laquim. Está lá o texto em Laquim. O que tinha comentado no outro vídeo... Olha, ele quer traduzido o Laquim aqui. Eu tinha comentado no outro vídeo que a gente podia fazer com que a section tivesse a rolagem e não a aplicação inteira, né? Então, vamos fazer isso. Olha só. O body vai ter a altura de 100 VH e não a altura mínima de 100 VH. E a section vai ter o overflow alto. E olha lá que legal. Simples assim, consigo deixar ainda mais happy esse negócio, né? A gente pode fazer esse cabeçalho e rodapé ficar menor. Pode fazer ele esconder quando eu começo a rolar para baixo. Pode, mas vamos uma coisa de cada vez aqui, né? Vamos mexer nisso, não. Bom, o que eu quero fazer agora aqui? Olha só. Quero fazer o seguinte. Dentro da section, os divs... Tem display none. Sumiu. Mas os divs com a classe ativo tem display block. Desse jeito, tá? Porque agora a gente consegue fazer com que a pessoa troque de... Vamos começar a escrever JavaScript. E aí, como eu estou falando de fazer tudo sem framework, só para você ver como é, então a gente também vai fazer sem framework, ok? Window add even listener load uma função. Então, quando terminar de carregar, ele vai executar essa função que faz o seguinte. Query selector login button and event listener load e prevent the full alert login. Acho que eu fiz algo errado aqui. Deixa eu ver. Ele pegou o botão. Ah, não é load, né? É no load do botão. É no clique do botão. Ok. Tá lá. Então, com isso aqui eu fiz o seguinte. Na hora que a página carregou, eu atribuí um evento ao botão, que faz com que cancela o clique e também dá um alerta, um alerta login. Na verdade, ao invés de fazer isso no botão, eu devia fazer no submit do formulário. Por quê? Porque a pessoa pode submeter o formulário com enter, né? Então, tá lá. Com a quenua funcionando. E se eu der enter... Opa! Tá validando... Ok? Se eu der enter ali, também vai. Legal? Muito bom. Aí, aqui, a gente vai fazer assim. Login. Remove a classe ativa. Então, na hora que a pessoa clicar aqui, a caixa de login some. Legal? É legal se a gente puder fazer uma animaçãozinha. Então, eu vou fazer assim, olha só. Vamos setar um timeout e uma função que vai fazer isso em um segundo. document. document.barg e eu adiciono no barg a classe loading. Bom, e um segundo depois, aquele troço some, né? Então, aqui, a gente vai fazer desse jeito, olha só. Section give vai ter position relative. body.loading section give vai ter left menos 100 vw. e aqui, a gente vai criar uma transição de left em um segundo. Vamos ver o que acontece? Beleza? Um segundo é tempo pra caramba pra essas transições, né? Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir aqui. Tá aí, beleza. Muito bom. Agora, a gente vai fazer o loader mesmo. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Section. Eu já formatei a section lá em cima, né? Aqui. Ah, não, não vou fazer ela não, vou fazer no header. Você vai entender. Aqui, ó. Position relative. E aí, a gente vai fazer com que o header after tenha um content com alguma coisa aí, um espaço vazio, senão ele não aparece. Display block. Display block. Vou pôr uma cor qualquer, depois a gente descobre. Position absolute. Bottom 0. Left 0. Wicked 100 vw. Wicked 100 vw. Height de 5 pixels. Tá lá, apareceu ali o after, tá vendo? É aquela barrinha ali, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Key frames loading. Aí, a gente vai fazer aqui em 0%. A animação de loading tem... Left 0 e o Wicked 100 vh. Wicked 0. Em 50%, ela continua com o Left 0 e vai ter, agora sim, o Wicked 100 vh. Em 100%, ela vai ter o Wicked 0 e Left... Vh, não, Vw, né? Tô falando Vh o tempo todo aqui. De Vw. É animation name, né? Acho que é. Loading. Vamos lá. CSS animation. Google nos ajuda. Preciso pôr um animation duration e um iteration count. Então, vamos lá. Tá lá, olha só. Beleza? Tô achando 4 segundos tempo pra caramba, né? Um segundo. Tá lá, carregando, ok? E aí, o iteration count, a gente vai colocar infinite. Que aí ele vai ficar fazendo aquilo ali. Não é assim que faz? Infinite. Tá aí. E ele vai ficar fazendo esse troço aqui para sempre, né? Para sempre. Então, agora a gente só vai fazer isso... Se o body tiver loading. Então, a aplicação aparece sem o loader. Quando eu clico aqui, ele faz o efeito de carregando. Olha lá. Ok? Bem simplesinho, né? E aí, no final, a gente vai fazer o seguinte. Olha só. Set time up. Em 3 segundos. Vamos fazer de conta que demorou para carregar. Eu removo a classe loading. E vou na página 1. E adiciono aqui. Vou adicionar o ar. Não sei se faz diferença se adicionar primeiro e tal, mas... Vamos ver. 3 segundos. E apareceu o conteúdo da outra página. Olha aí, que beleza. Legal? Seria muito legal se o remover da classe loading ainda acontecesse um pouquinho depois. Quer ver? Vamos ver se isso funciona. E 3 segundos também é tempo para caramba. Vamos ver. Está aí. Porque aí a outra página entra também desse jeito. Beleza? Então, é isso aí. Está vendo? Eu quis mostrar esse código. Cara, é pecado usar um framework. Não, não é. Mas eu quis mostrar esse código para mostrar para você que, cara, está todo mundo perdido aí. Que framework eu estudo? Que biblioteca JavaScript? Cara, o mundo do JavaScript está muito complexo. E eu quis mostrar para você que aprender JavaScript, CSS e HTML ainda tem muito valor. E, na verdade, é a coisa mais valiosa que tem. Se você souber bem HTML, CSS e JavaScript, você vai se virar com qualquer framework que você for mexer depois. Então, foca nessas coisas. Você está vendo aí. Você consegue construir o mundo com isso. Não é muito código. Não toma muito tempo. Está feito o nosso modelo. Se a minha aplicação agora tiver 50 páginas, o mesmo modelo vai funcionar. Não usei jQuery. Não usei Vue. Não usei Bootstrap. Não usei Semank.QI. Não usei Grid. Não usei nada disso aqui. E consegui fazer essa aplicaçãozinha. Legal? É isso aí. Está curtindo esses vídeos? Clica no joinha, assim, para a gente saber que você está curtindo. E deixa seu comentário aí embaixo. Isso aí é ouro para a gente. Beleza? Opa, opa. Você gostou desse vídeo? Então, é o seguinte. Olha só. A gente vai continuar essa aplicação aqui. A gente vai pegar essa aplicação que a gente fez. E vai colocar agora View.js. E aí você vai ver que eu continuo usando todo esse truque de aproveitar o CSS. de aproveitar a estrutura do HTML. E que a View encaixa super bem com esse negócio todo. O código vai ficar mais simples. Usar o framework não deixa as coisas mais complicadas. E a gente vai fazer isso lá no Campus Online. Então, é só para os assinantes do Campus Online. E você já devia ser assinante. Você não conhece o Campus Online ainda? Acessa aí. campus.vizie.com.br Você vai ver. Tem muito conteúdo legal para programadores lá. campus.vizie.com.br Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.